Olha, agora um caso de Parnaíba, um servidor público foi preso lá em Parnaíba. Segundo a polícia, ele estava negociando a venda de boxes em mercados públicos. O box que você lá é uma coisa pública, um mercado público, você pode arrendar para pagar determinada taxa, mas vender o que é público? Deixa eu falar com o Darival para nos trazer aqui essas informações. Essa prisão aconteceu quando, hein, Darival? Boa tarde para você. Boa tarde, Thiago. A todos que nos acompanham aqui pela Cidade Verde. A prisão aconteceu hoje pela manhã, nas primeiras horas da manhã, mandado de busca, apreensão e de prisão do Alain Pereira, que é muito conhecido aqui em Parnaíba por estar sempre ao lado, tem uma figura muito atrelada, Thiago, é o atual prefeito, Monsanto, esteve com ele em todas as campanhas e ocupava atualmente o cargo de ouvidor geral do município, mas as acusações que pesam sobre ele é de que quando ele ocupava a superintendência superintendência de pesca no ano passado, 2021, ele teria usado desse tráfico de influência, dessa proximidade com a prefeitura, com o alto escalão dos gestores do município, para se passar também para o gestor dos mercados públicos. E a Polícia Civil informou que ele cobrava dos proprietários, pessoas que iam atrás de comprar, de locar, os locatários dos boxes, dos permissionários dos boxes dos mercados públicos, ele estava cobrando entre mil e cinco mil reais embolsando todo esse dinheiro, inclusive da prefeitura, o dinheiro que não seria nem para ser pago, esse dinheiro é o permissionário, a prefeitura concede ao permissionário do box para que o box possa lá vender a sua feira, carne, peixe, verduras, frutas, e isso chegava até cinco mil reais. O delegado William Moraes, que é o delegado regional aqui de Parnaíba, trouxe mais informações sobre esse trabalho que durou oito meses pela Polícia Civil. Na manhã de hoje, a gente deu cumprimento ao mandato de prisão preventiva da investigação realizada pela Polícia Civil no âmbito do nosso setor do primeiro distrito policial. Esse caso é um caso de corrupção, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa, onde um servidor que tinha um cargo de confiança usava do poder que tinha e recebia valores de pessoas no mercado central desta cidade para expedir, mandar permissões, concessões, e com aquilo ali ele recebia em torno de mil a cinco mil reais. Vale ressaltar que esse serviço, a Prefeitura, ela fornece esse serviço, essas permissões, mas não tem cobrança de valor. É bom que se diga que a Prefeitura aqui de Parnaíba também tomou providências, foi feito procedimentos administrativos contra esse servidor, foi feito denúncias ao Ministério Público, através da Prefeitura também. Nós recebemos informações tanto de pessoas do setor privado lá, como do Ministério Público. Diante disso, iniciou-se as investigações e a gente, no dia de hoje, conseguimos realizar um mandato de prisão preventiva e de buscas e apreensões na casa deles, justamente para agariar mais provas, para saber se tem mais pessoas envolvidas. Está enrolado esse aí. Muito obrigado, Darival, pelas informações que você trouxe no Jornal do Piauí de hoje. Uma boa tarde, Darival Júnior. Até a próxima.